Afro Hair Institute, porque seu cabelo merece os melhores cuidados. Link na bio. Grazibolos. Hum! Uma explosão de sabor. Faça já sua encomenda. Link na bio. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com as obras da linha 6 laranja do metrô. Desta vez futura estação Sesc Pompeia. Atualizações sobre as obras da estação Sesc Pompeia. Em setembro de 2024, as obras da futura estação Sesc Pompeia, integrante da linha 6 laranja do metrô de São Paulo, avançam com significativos progressos. A linha 6 laranja é uma das mais esperadas na cidade, prometendo transformar a conectividade e a eficiência do transporte público ao ligar a região da Brasilândia à estação São Joaquim, na linha 1, azul. Obras. Estação Sesc Pompeia. Profundidade. 28 metros. Ponto de acesso. Rua Venâncio Aires 641. Acesso 1. Rua Venâncio Aires 620. Acesso 2. Avenida Pompeia 293. Acesso 3. Rua Venâncio Aires 554. Metodologia de escavação. Natron. Pontos de interesse. Allianz Parque. Bourbon Shopping. Sesc Pompeia. Status. Em construção. 52,91%. 1. Progresso da construção. A construção da estação Sesc Pompeia está em fase avançada. A maior parte das estruturas subterrâneas foi concluída, e a equipe está atualmente focada na finalização dos acabamentos internos. Este estágio inclui a instalação de sistemas elétricos e mecânicos essenciais para o funcionamento da estação. A previsão é que as etapas restantes avancem conforme o cronograma. 2. Estrutura e acabamento. A estrutura da estação está se concretizando, com trabalhos de acabamento em pleno andamento. As paredes e pisos estão recebendo revestimentos modernos, projetados para proporcionar tanto funcionalidade quanto estética. A estação está sendo concebida para acomodar um grande fluxo de passageiros, com amplos espaços de circulação e áreas de espera confortáveis. 3. Integração com o Sesc Pompeia. Um dos destaques do projeto é a integração planejada com o Sesc Pompeia, um renomado centro cultural e esportivo. A estação está sendo projetada para facilitar o acesso dos visitantes ao Sesc, otimizando a mobilidade na região e tornando o transporte público uma opção ainda mais atraente para os frequentadores do centro cultural. Essas informações indicam um avanço significativo nas obras, tanto na escavação quanto na construção da estação. Continuaremos a acompanhar e trazer mais novidades sobre o progresso da linha 6, laranja e suas estações. Fiquem ligados para mais atualizações. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. Anuncie conosco no Santana 2ER. Ei, você aí? Quer ver seu produto ou serviço bombar? Vem para o Santana 2ER. Seja qual for o seu nicho, a gente tem a audiência perfeita para você. Do robô aspirador ao patinho de borracha, a gente anuncia de tudo. Santana 2ER. Onde seu anúncio vira sucesso. Clique no link e anuncie agora mesmo.